Mulher Empreendedora, mais um quadro de mulheres de sucesso aqui no quadro de Mulher Empreendedora. Intervistando mais uma Débora, né? Rapaz, foi uma chuva de Débora nesse quadro, nesse programa hoje. Mas pra mim, de qualquer forma, é uma satisfação atender essas meninas lutadoras. Que honra, Débora, de atender aqui. Vamos falar um pouquinho da Débora, o que é que você faz, como é que você viu parar aqui no programa do Rodrigão da Parada, e onde você está localizada. Fala um pouquinho de você pro nosso público. Então, prazer, é um grande prazer, é um imenso prazer. E agradecer de primeiro com a Vanessa, né? Foi através dela que... Foi a Vanessa, a Vanessa é chique, foi a Vanessa top. A Vanessa é maravilhosa. É, maravilhosa. Eu conheço ela há muitos anos e a gente já trabalhou junto, né? Também, ela fez um bazar lá no nosso espaço. Que legal. De empreendedoras. E, na realidade, assim, eu cresci vendo minha mãe ser cabeleleira, né? Então, a minha mãe... Eu sou cabeleleira, né? A minha mãe é cabeleleira há muitos anos. E eu fui gostando dessa área, né? Sim. Crescendo, vendo ela, tudo. E no momento de necessidade, foi aonde que eu investi. Falei, ah, então tá bom, eu vou fazer. E na realidade, como eu sou muito intensa, e eu acabei gostando, né? Daquilo que eu tava fazendo. E hoje, eu sou cabeleleira já faz nove anos. E é conhecida muito pelo corte de cabelo. Graças a Deus. Ah, então você tem um corte especial. Isso, eu tenho uma técnica e, assim, aonde eu vou, as pessoas vão atrás, né? O corte, ele conquistou. Atraiu o público. Que bacana. E antes você fazia o quê? Então, antes eu trabalhava de vendas mesmo. Trabalhava de loja. Não tinha muito conhecimento. E Vicente Carvalho? É, e Vicente Carvalho. Sempre trabalhei com vendas. E hoje, eu coloquei na área que eu trabalho, né? A gente, porque você tem que entender que a beleza também vende, né? Sim, com certeza. A beleza vende. Com certeza. Então, eu faço a venda no meu trabalho. Não só um corte. A gente faz de tudo um pouco, né? Ali naquele espaço que hoje eu estou, é ali na Celina Rosa Guerra. Ali a gente fez o quê? É uma casa, na realidade, que tem tudo, né? Tem o cabelo, unha, sobrancelha. Tem a parte da massagem também. Você tem um salão. Um salão. Um salão. Então, esse salão, você atende todos esses trabalhos. Isso, todo o trabalho. Sobrancelha, é. E começou de, assim, começou eu fazendo só o corte, né? E aí, a gente vai crescendo e vai conhecendo, fazendo parceria com outras pessoas, né? E aí, eu uni todas elas junto comigo e a gente fez esse espaço legal lá. Que legal. E onde fica o seu espaço? Fica ali na Celina Rosa Guerra, em Vicente de Carvalho, atrás do Laticínios da Ilha. Ah, atrás do Laticínios da Ilha. Isso. Entendi. Que bacana. Ali também fica perto da Vanessa também. Isso, fica próximo da Vanessa. Que legal. E me fala um pouquinho mais sobre o... Quantas pessoas trabalham no seu salão? Agora, a gente tá em cinco. Em cinco? Em cinco mulheres, é. Cada uma com um detalhe diferente? Isso. Ali a gente... Todas elas. Uma faz trança. Sim. Até é trança, sabe? Esse... Que agora tá bombando muito, né? As tranças aí. As tranças. É. O povo tá pedindo muito. O Rodrigo, ele pediu. Queria fazer uma trança. Ele queria fazer uma trança. Queria. Queria. E eu também faço a estética, né? Eu entrei recentemente num curso de estética. Tô acabando, né? Na realidade. Mas o foco é o corte, a depilação. E a gente une tudo, né? A gente une todos os... Toda a área da beleza num lugar só. Que legal. Você chega às meninas bonitas, sai mais linda. Sai mais linda ainda, é claro. Ela chega lá pra cortar o cabelo, ela não vai resistir. Vai fazer um pé e mão, vai fazer uma trança. E a gente oferece todos os serviços. Aquele atendimento, porque tudo é o atendimento. Atendimento com o cliente. Nós conseguimos. Atender a dor, né? Olhar, analisar a dor do cliente. Ver o que realmente ele precisa. Sim. E o desejo. Que legal. É a Débora. É Débora Nova Neves. É Débora? Débora. É a Débora, cabelo estética. Intervição com a Débora, vai ver a Débora. Exatamente. O Débora. E se quiser encontrar também a Débora nas redes sociais, como é que ela faz? No Instagram. Arroba Débora cabelo estética. No Instagram. E o WhatsApp também? O WhatsApp é o 13991408331. Esse é o WhatsApp do? É o WhatsApp do trabalho. Do trabalho. Isso. Que bacana. Manda um alô pra todo mundo de lá. Então, hoje eu quero falar pra vocês que estão em busca de um visagismo, um corte perfeito, né? Porque na realidade as pessoas vão lá, trazem uma folha ali, uma foto, né? E não combina com o seu rosto. Você pinteia também a... Faz a sobrancelha, tudo. Com esse desaspestando, né? Que fica toda pintadinha, né? Isso. Fica legal. É. Então lá a gente vai fazer esse análise aí do seu cabelo. Vamos analisar o... E oferecer o melhor serviço pro cliente. Então, eu acho que a gente prisamos hoje o melhor atendimento. Que legal, Débora. Legal mesmo. Muito prazer ter você aqui no nosso programa. Deixa seu recado. As portas sempre abertas para essas mulheres lutadoras e empreendedoras, tá bom? Conte sempre com a gente. Conte sempre comigo, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu espero vocês lá, viu, mulheres? Aproveitar que a agenda tá aberta, viu? De dezembro. Chega de dezembrão aí, né? É. Mulherada vai ficar mais linda ainda. Já começa a correr agora, porque depois já não vai ter mais horário. É verdade, é verdade. Chega final do ano, é tudo topado. Tudo pipocado, né? É verdade. Obrigado, Débora. Cheiro pra você. E sucesso, viu? Obrigado. Conte sempre comigo no quadro Mulher Empreendedora. Muito obrigado. Deus abençoe. Chama que é sucesso, é ele?